Enquanto em Florença fervilha o platonismo renascentista, em Pádua cultiva-se o aristotelismo. Mas o aristotelismo dos paduanos é bem distinto do da escolástica. Pietro Pomponazzi, figura central dessa nova corrente, não procura justificar a fé. Declara que o dogma cristão da imortalidade da alma é indemonstrável e que os milagres não passam de fenômenos naturais, que só aos olhos dos ignorantes aparecem como intervenção direta de Deus. Mas, cauteloso, ele também admite que a fé contém a verdade, embora distinta da que a razão de escolha.